E aí pessoal, mais um vídeo do canal A Vida Pede Aventura. Hoje viemos aqui em Palmas, não é a Palmas do Tocantins, é a Palmas do Paraná, cidade vizinha aqui da nossa, a gente quer visitar um parque municipal. Vamos pegar um atalho aí, opa, saí lá no centro. Aqui é o parque de exposições, aqui no sudoeste Palmas é a cidade que tem fama de ser a cidade mais fria aqui da região. E esse maluco vai aonde? Aqui é a Vila Militar pessoal, onde moram os oficiais, os sargentos. Olha o maluco aí. Aí ó, Área Militar Risco de Vida. Eu servi um ano aqui no exército. Agora a gente vai passar ali na frente do quartel. O quartel é logo ali na frente. Nos últimos dias o pessoal estava fazendo... Tem que descer aqui. Aí eu subo por lá. A galera cantando o hino lá. É. Tem que fazer o que dá para fazer. Já que intervenção militar é proibida. Porra. É galera. Já comprei uma camiseta. Agora vamos descer lá no parque. Vamos ver aqui. Opa, dá para entrar lá dentro. Chegamos ao parque da gruta. Eu vim aqui na época do colégio. Não minta. Verdade. Eu lembro que eu só se agachei por outro lado. Eu tinha uns peixinhos lá. Vinte e sete. Vinte e sete mais o bico. O bico a gente está no bico. Acho que era dez. Um lado. Um lado. Ah, quando sai a água. Aqui não dá para chegar nada. Pena que o sol foi embora. Mas está cheio de gente. Deixa eu aparecer também. Olha lá, viu? Viu que esse boi é nada? Tem peixe. É um patinho. Onde é peixe? Não é peixe. Está se mexendo? Olha lá, está se mexendo. Está se mexendo? Estava aqui no meio. Está bastante sujo aqui. Pato, não coma plástico. Só tem um patinho. Cheio de mato lá embaixo. Não coma plástico, pato louco. Como é que ele vai beber água? Pato, não toma água? Não coma plástico. É sempre no outro lado. Ele falta bem no mato. Tem uma galera assando carne lá. Agora vamos fazer uma trilha. Trilha dos índios. Aqui já tem um índio na minha frente. Índio! É gigante esse parque. Tem um patinho. Olha lá. Vai lá onde nós estávamos. Então vamos para cá. O cara consegue pichar até as plaquinhas. Lá tem uma escultura. Vamos lá ver. Ah, esse é o índio. É um índio. É um índio. Um índio. Um porquinho. Um porco, tateto. Aqui que é a região. E a índia cacique. Fazendo balaio. Não, aquele ali é para ir socando alguma coisa. Aqui é só para ilustrar. Ali devia ter uma roda de água. Aquele negócio ali. E essa água provavelmente não é muito boa não. Não, não dá para tomar não. Está até dorenta essa água. Não dá para tomar não. Não sei lá. É, mas caiu ali. Caiu o ar e agora não está no carro da caída. Tem cuidado, parquinho. Isso aqui é o quê? Tem cuidado, parquinho. Isso aqui é o quê? E nós vamos decorar. O que foi? É nosso? É o que foi? É o que foi. O que foi? Mas... É o que foi? parece um cenário do filme e agora vamos chegar na casa do índio é a casa do índio e olha aqui o que que parece isso não, não é uma totaruga, é uma águia é uma águia, as asas dela é assim, é uma águia de madeira aí eu falei que era a casa do índio com licença senhor só vem acender vela na casa do índio tem até uma flor na cabeça dele e a casa do índio e o que é? é uma flor que eu estou tudo e coisa na minha mãe é isso que é é legal é legal finalizando mais um vídeo galera obrigado por assistir obrigado por acompanhar a gente se não se inscreveu se inscreva deixe seu like vai ter muitas aventuras ainda tem muita vida pela frente acompanha a gente